Deus é surpreendente, ele vai abrindo portas, ah, mas então tua vida está só vitória, ei, minha vida é só fé, só vitória para fraco, porque é na fraqueza que eu descubro o quanto eu preciso dele. Você não escolhe o que acontece contigo, mas você pode decidir o que você vai registrar na memória e o que você vai tirar do seu coração. O pastor terá força pra vencer em suas asas, voará como área, subirá, correrá, sem cansar, amalados, não será, é o que Deus vai fazer, é o que Deus vai fazer, é o que Deus vai fazer. Você não nasceu na família errada, você não nasceu com o cabelo errado, nem com o nariz errado, nem esse nome que você não gosta é errado. A primeira providência que você tem que tomar hoje também é reconciliar com o seu nome e parar de se apresentar dizendo seu apelido, nini. Vou esperar em ti, vou esperar em ti, na tua vontade, na tua promessa, vou esperar em ti. A primeira providência que você tem que tomar em ti, na tua vontade, na tua vontade, na tua vontade, na tua vontade. Amém.